Olá amigos, nesse vídeo vamos falar sobre mais um comparativo. Dessa vez entre a Odin Lite e a Shinerai S-H-E-S. É isso mesmo. Se você curte mobilidade, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações porque isso ajuda bastante o canal a crescer. Então é isso meus amigos. Se você está interessado em comprar uma moto elétrica, é sempre bom ver comparativos para saber qual seria a melhor opção para você. É isso mesmo. Então, no nosso processo de fazer novas comparações, vamos fazer o comparativo hoje entre a Shinerai S-H-E-S e a LL Motors Odin Lite. Ok? Então, mas se você não conhece ainda a Shinerai S-H-E-S, você vai ver agora um vídeo mostrando as características dessa bela moto elétrica aqui disponível no Brasil. Vamos ao vídeo. Tchau. 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 E aí, o que acharam do vídeo da Shinerai? Realmente é uma moto muito bonita e que pode ser muito interessante para você. Então é isso. Agora, vamos ao vídeo da LL Motors da Odin Lite para você conhecer um pouco desse modelo que está à disposição à venda aqui no Brasil. Tchau. 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 E aí, meus amigos? Tchau. 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 1.000 watts nominal. Velocidade, Shinerai SHES, 90 km por hora. Odin, velocidade, 100 km. Bateria, Shinerai, 72 volts, 70 amperes. As duas baterias, né? Porque a gente está falando aqui, num comparativo a Shinerai com duas baterias. Na Odin, light, bateria, 72 volts, 50 amperes. A autonomia, Shinerai, 130 km aproximadamente. E a Odin light, aproximadamente, também, 130 km. Isso rodando numa média de 45 km por hora, ou seja, uma média para dentro das cidades. Tempo de carga da Shinerai, 7 horas. Tempo de carga da Odin, 6 horas. Freios, Shinerai, freios a disco. LL Motos Odin, freios a disco com ABS. Pneus, Shinerai, pneu dianteiro, 90, 80, 17. Odin, pneu dianteiro, 110, 70, 17. Pneu traseiro, Shinerai, 110, 70, 17. Pneu traseiro, Odin light, 140, 70, 17. Iluminação, full LED na Shinerai e também na Odin light. Painel digital LCD. Na Shinerai, tem. Na Odin, também tem. Carga máxima aproximada, 150 kg na Shinerai e carga máxima de 200 kg na Odin light. Conector tipo 2, para aquele para carregamento em qualquer eletroposto. Shinerai, não tem. Conector tipo 2 na Odin, também não tem. Ciclos de carga bateria, garantia no caso da bateria. São 2.500 ciclos na Shinerai SHES e na Odin light, 1.500 ciclos. Garantia da moto, 2 anos para a Shinerai e também 2 anos para a LL Motos Odin. Agora, preço que você quer saber. O preço da Shinerai SHES com duas baterias, aproximadamente R$ 25.000, isso com duas baterias. A LL Motos Odin light, o preço R$ 25.000 também. Então é isso, meus amigos. E aí, o que vocês acharam desse comparativo? São duas motos realmente bastante interessantes, né? Mas aí o que? Tem um detalhe, né? A potência da moto da Shinerai é 3.000 watts e a potência da Odin 1.0 ou light são 4.000 watts. Um outro detalhe é o seguinte, a questão do prazo de entrega. Prazo de entrega, né? A Shinerai SHES está com disponibilidade de praticamente pronta entrega. No caso da LL Motos da Odin light, ela está prometendo 60 dias para a entrega, né? Agora, outro quesito que a gente gosta sempre de frisar e o pessoal gosta de olhar, é a questão do acabamento. No acabamento, a Shinerai perde em esquisitos, né? Porque o acabamento da Odin light, ele é superior, né? Mas aí, qual seria a melhor opção? Qual seria a melhor das duas? Olha, eu não vou falar aqui qual é a melhor opção pra você. Vocês vão deixar aí nos comentários a opinião de vocês, qual seria a mais interessante? A Shinerai ou a Odin light? Qual seria a melhor? Shinerai SHES ou a LL Motos Odin light? É isso mesmo. Vocês vejam aí e coloquem nos comentários. Porque futuramente a gente vai fazer um vídeo falando quem levou a melhor no quesito dos comentários dos nossos assinantes. Tá ok? Então é isso. Mais um vídeo do canal. Se você curte mobilidade, se inscreva e faça parte dessa família. Tá ok? E até o próximo vídeo. Valeu!